agora deixa eu te perguntar, o pessoal está perguntando aqui sobre vídeos durante a apresentação, tem gente que coloca só para encher linguiça, tem gente que coloca vídeos contextualizados, tem gente que diz que um vídeo bom para uma palestra tem que ser de no máximo 2 minutos, eu já vi palestrante que coloca lá 5, 6 minutos, 10 minutos até senta durante e aí, vídeo durante um treinamento, rola ou não rola? e se rola, qual seria o tempo que você julga? para a palestra, primeiro, o vídeo é contextualizado total, não adianta você entrar com um vídeo que não tem nada a ver com a palestra que ele vai, é tipo uma nota musical que você tem a escala harmônica ali, a hora que você bate uma notinha fora dessa escala, todo mundo que entende minimamente de música vai perceber e geralmente você vai falar para as pessoas que tem interesse naquele assunto, então eles já sabem alguma coisinha, e aí você põe um vídeo totalmente desconexo fica chato, o tamanho do vídeo para palestras palestras, vídeo de 2 minutos para palestra, eu já acho demais eu, assim eu aconselharia um vídeo de 30 segundos, no máximo que passe uma mensagem para você comentar, ou coisa do tipo porque a palestra é muito rápida, a gente pensa que 50 minutos, é só para quem está ouvindo uma palestra chata que 50 minutos demora mas se a palestra está boa e se você está empolgado com a palestra, 2 minutos rapaz, é muito tempo é muito tempo para você esperar alguém falar ao invés de você estar ali interagindo e tudo mais então é nesse sentido para palestra, agora vamos lá para treinamento realmente, treinamento é um pouco mais cansativo, treinamento permite um pouco mais você trabalhar essa questão de vídeo lembra de eu falar para você transformar o seu treinamento de 4 horas de 8 horas em mini palestra de 2 de 2 horas nesse processo você encaixa vídeos que aí você vai quebrando um pouco mais agora primeiro o que que eu vou te perguntar um negócio o que que você prefere no vídeo a imagem de qualidade ou o áudio de qualidade? áudio de qualidade áudio de qualidade então muito cuidado com isso porque tem pessoas que pegam áudio fica aquela chiadeira e aquilo lá incomoda você pode estar bonitão na foto mas o áudio é muito desinteressante se ele não tiver legal e outra coisa vídeos quando você vai escolher o vídeo escolha vídeos precisa de gastar um tempo você sempre trabalha com treinamento você sabe muita gente pega aquele vídeo que já todo mundo já viu ele não pega não, é a hora de descanso do público que põe ah, esse vídeo eu já vi vira as costas aí você desconecta o cara não o instrutor ou o palestrante não tira um tempinho pra ir lá buscar vai lá, vê a visualização do vídeo o vídeo tem lá 100 milhões de visualizações meu Deus é um vídeo busca uma coisa mais natural uma coisa mais sua mesmo que o vídeo não seja com alta produção mas é um vídeo que as pessoas não viram tanto e que tem um conteúdo que você quer só que isso dá trabalho não dá pra fazer isso um dia antes da palestra pensou em fazer isso um dia antes da palestra se arrebenta aí ela vai ter que ficar com vídeos com áudio ruins vídeos que todo mundo já viu e correr no risco ainda de ter vídeos fora do contexto pra encher a linguiça como você disse aí só pra cumprir o horário então muito cuidado com o vídeo e assim pra finalizar esse tema do vídeo sempre prepare o público para o que tá vindo olha lá pessoal agora eu vou passar um vídeo nesse vídeo trata-se de de um assunto assim assim assado preste atenção pensando os detalhes quando acontece isso e pronto e joga pra galera agora tem gente que vou passar um vídeo que terminou a fala vou passar um vídeo aqui pra vocês abre o vídeo e deixa o vídeo correr as pessoas fazem igualzinho ele deixa o vídeo correr não tá nem aí pro vídeo mas se você vai lá gente presta atenção no vídeo nesse momento tem um momento no vídeo que é muito importante que fala isso e isso as pessoas já ficam preparadas pra prestar atenção no vídeo aí o vídeo termina você joga pra plateia pergunta o que que eles acharam onde que tá isso onde que tá aquilo e faz sua reflexão em cima do vídeo e não jogar de qualquer jeito faz sentido pra você o doutor Nextor? faz sentido agora quanto a vídeo eu preciso fazer uma confissão aqui o momento confissão bora, bora quando eu comecei a ministrar treinamentos eu tinha um vídeo guardado que era o vídeo pra passar depois do almoço quando as pessoas estavam dormindo o tempo passou e ou agora eu não percebo mais as pessoas com sono depois do almoço ou minha palestra melhorou porque eu não vejo mais pessoas dormindo depois do almoço esse vídeo nunca mais eu usei com certeza você só não queria eu acho que eu melhorei até hoje esse vídeo anda comigo mas eu nunca mais precisei usar ele será que se o cara vê que o pessoal começa a dormir será que não seria o caso dele melhor a apresentação dele ou será que vale a pena ter o vídeo step pra quando o povo estiver dormindo como é que funciona isso? ô testor isso é intuitivo cara é tão intuitivo que você parou de passar o vídeo o vídeo era uma desculpa que não era não fazia o pessoal parar de dormir eles dormiam do mesmo jeito só que você não estava prestando atenção nele você estava olhando pro vídeo provavelmente então o vídeo acaba sendo uma barreira ou algo que você uma peneira que você coloca ali pra você não ver o que vai acontecer depois do almoço aí só pegando um gancho depois do almoço o que faz depois do almoço a gente já sabe que a pressão abaixa que o sangue vai pro estômago que tende a dormir que isso é natural isso é fisiológico o que que eu faço faz alguma coisa entre equipes que todo mundo participe todo mundo se movimenta isso que tá isso que tem que tá no planejamento no planejamento do treinamento de 40 horas todo dia depois do almoço eu tô numa atividade que as pessoas se movimentam que as pessoas tem que fazer trabalhos em equipe tem que debater tem que desenvolver algum projeto tem que falar em público porque aí sim você isso é questão de minutos depois de 30 40 minutos esse sono passa e tudo volta ao normal claro que tem uns que dormem mais que os outros mas isso aí isso aí não tem jeito de fugir faz parte do jogo massa agora essa aqui eu nunca vi essa aqui veio do meu colega Wilson mandou essa aqui vale a pena passar o vídeo e comentar simultaneamente rapaz eu tô adorando essa galera só perguntas muito interessantes que não saíram nas outras lives que a gente fala o povo aqui é diferenciado rapaz parabéns parabéns ô Nestor se tem alguém falando e outro falando em paralelo o que que acontece pra quem tá ouvindo fica um ruído né não dá pra entender nem A nem B então acho que eu já respondi isso pro colega se você vai passar um vídeo você prepara as pessoas pra ouvir o vídeo antes do vídeo e você comenta o vídeo depois do vídeo que o vídeo o momento do vídeo é do vídeo não é seu você sai de cena você fica de lado e deixa a galera focada no vídeo porque se duas pessoas falarem alguma coisa vai ficar perdida ou é a sua fala porque talvez o vídeo pode estar muito interessante ou é o vídeo muito desinteressante e sua fala vai sobrepor ao vídeo então fica a dica aí meu colega boa pergunta e aí e aí E assim ficou pronto.